Todos que estão assistindo possam dar seu apoio aos povos indígenas através da divulgação do que as organizações têm publicado, chamar a atenção dos seus representantes, se forem brasileiros, para não votar a favor do PL 490, se manifestar através das petições online, para não ao marco temporal. É importante publicar que nenhum retrocesso nos direitos internacionais, principalmente requerer dos seus estados, que o Brasil cumpra a Declaração da ONU sobre Direitos Humanos, que respeite a Convenção 69 da OIT, que inclua dentro dos seus projetos econômicos alguma condição que não receba produtos de ilegalidade dentro das terras indígenas, principalmente essa questão do garimpo ilegal, que tem matado crianças, tem matado mulheres, e colocado em risco a vida dos povos indígenas. É importante cobrança também dos que estão fora do Brasil, nesse sentido de fazerem leis que protejam e que não consumam produtos que venham dessa violência. É importante que agora, nós estamos na véspera de uma conferência das partes, a COP26 que vai acontecer na Escócia, em Glasgow, mostra não somente reconhecer a importância dos povos indígenas, principalmente da Amazônia, mas também incluir nos seus planos de governo, como apoiar as iniciativas dos povos indígenas, defender a terra indígena, que é estrategicamente um dos fatores que possam enfrentar essa crise climática, é reconhecer os povos indígenas também nesse processo de tomada de decisão e participação, não somente como objeto de pesquisa, não só como reconhecimento em cartas, mas como apoio financeiro, inclusive, para que os povos indígenas possam proteger suas terras, possam monitorar e que não possam retroceder o que já alcançou. O que já alcançou?